É do Brasil que vou falar agora, pra comer bem não tem hora, você escolhe onde irá Brasil Sabor é coisa inteligente, valoriza o que é da gente e a comida do lugar Universal e muito brasileiro, encanta a gente e aos estrangeiros Em cada lugar, um gosto de Brasil Brasil Sabor 2008, de 9 de abril a 11 de maio, o maior festival gastronômico do planeta Realização Abrazel, apoio Sebrae e Ministério do Turismo Em cada lugar, um gosto de Brasil